Eu sei que existe uma ilha Onde o homem nunca lá pisou Não há nem pegadas ou trilhas Só uma onda que abria, 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 abria Eu sei que existe uma ilha Onde o homem nunca lá pisou Não há nem pegadas ou trilhas Só uma onda que abria, 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 abria Vou guardar você em segredo Vou sentir quando eu partir Mas te trago na lembrança Quando o céu me vê sorrir Eu sei que existe uma ilha Onde o homem nunca lá pisou Quando a chuva vem, refresca e batia E é terral todo dia, 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 dia Eu sei que existe uma ilha Onde o homem nunca lá pisou Eu sei que até parece ironia